Olá, pessoal! Gilbert Gertner, presidente dos alunos. Hoje eu trago para vocês uma entrevista muito gostosa com um aluno nosso aqui da escola. O nome dele é Antônio Araújo. O Araújo veio de São Paulo para cá e ele vai contar para vocês essa experiência que teve ele e a esposa, como que está sendo, como foi e quais são os planos dele. Então, dá uma olhada nessa entrevista de hoje. Ok. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, eu estou aqui com o Antônio. Então, Antônio, vamos contar um pouco para esse pessoal como é que está sendo essa experiência para você aqui. Deixa eu ver se eu entendo o que já me falou até agora. Então, você é de São Paulo. Isso. Você tinha uma empresa em São Paulo, tinha um trabalho certinho lá e veio para cá com a esposa para aprender inglês. Isso. Agora, uma das coisas que o pessoal, dos meus alunos, eles acham, puxa vida, mas é só gente jovem que está lá? Não estou te chamando, você está jovem ainda. Você é jovem. Mas a gente tem um contingente muito grande de alunos aqui entre 18 a 25 anos. Você tem um pouquinho mais de 25. Tem 26. 26 e um pouquinho. Vou deixar público aqui. Como é que é essa interação? Atrapalha? Ajuda? É um problema ter... Você é uma pessoa que tem mais experiência, a vida estava arrumada no Brasil. Isso. E não veio se aventurar? Não. Não? Qual foi o propósito? Por que você veio aprender inglês? Respondendo a sua primeira pergunta quanto à idade, eu acho que foi um fator assim que até me ajudou. Porque o meu primeiro nível aqui, o level que eu entrei foi o 2. Isso me ajudou, porque tinham muitos teenagers na minha classe. E como eu era o tiozão, então aquela coisa ficou gostosa, porque ele tinha um carinho, um respeito deles por mim. Eu tentava acompanhá-los na velocidade, na rapidez das respostas. Não é fácil. Muitas vezes não dá, porque tem uma diferença mesmo isso. A segunda situação foi que no meu outro nível, que é o atual, que eu estou no terceiro, eu estou numa outra classe que tem mais pessoas da minha idade. Então isso está incrível, a experiência que eu estou trocando. Estimula. E ao mesmo tempo, quando você está entre pessoas da mesma idade, na mesma faixa etária, isso realmente se torna uma coisa mais gostosa também. A diferença dos jovens que vêm para cá, eles terminam o segundo grau, a escola secundária, ou a faculdade e querem começar profissionalmente, o inglês só faz falta. No teu caso, você já tinha um sucesso profissional, já tinha uma estabilidade profissional. Por que o inglês? O que te levou a vir aprender inglês agora? É uma boa pergunta. Realmente, eu tinha uma vida estabelecida no Brasil, mas em certos momentos eu me sentia assim, uma pessoa, parece que ser um membro, sabe? Ou ser um braço, ou ser uma perna, no sentido de falar uma outra língua, porque realmente eu ocupava um cargo bom no Brasil de executivo, e muitas vezes em reuniões com outras pessoas de um cargo bom também, muitas vezes você recebia pessoas de empresas multinacionais que falavam inglês, como eu já recebi alemães que falavam inglês, como eu já recebi coreanos que falavam inglês, e eu sempre precisava de um tradutor. E isso mexia comigo, entende? Por que eu não consigo falar? Então foi uma coisa assim, incrível, que veio na minha cabeça, onde eu falei assim, eu preciso disso antes de um dia o papai do céu me chamar, entendeu? E tô aqui, tô aqui nessa super experiência, saí da minha zona de conforto, entende? Porque com 44 anos, pros meus 45, com uma vida bem posicionada no Brasil, e você vir pra uma outra terra, aonde você não fala língua, você não tem noção da cultura, você não tem noção dos costumes. Você chegou aqui em dezembro? Eu cheguei aqui em setembro pra outubro. Nossa, pegou o frio aqui. Não, veja bem, isso, peguei. Eu cheguei em setembro pra outubro, eu vim fazer uma visita pra uns amigos, uns conhecidos, e quando eu cheguei aqui, eu vi que eu não conseguia falar absolutamente nada. Mesmo com um pouco de inglês? Mesmo com um pouco de inglês, assim, o pouco de inglês você viaja, quanto custa, muito obrigado, por favor, aluga um carro com dificuldade, faz um check-in no hotel com dificuldade, se você tem um problema, por exemplo, com o seu carro, você não consegue ligar, você tem um problema no seu hotel, no seu quarto, na sua reserva, você não consegue se comunicar, era o meu caso, ok? Então, assim, isso me incomodava muito. Quando eu cheguei em setembro pra outubro, e eu vi a situação que eu estava, eu resolvi procurar uma escola. Como que você achou a gente? Foi por pessoas falando. Ok. Desculpa a minha forma de expressar, mas eu acho que a melhor propaganda que existe são de pessoas, né? E todo mundo que eu comentava, as pessoas falavam assim, olha, Araújo, poxa, vai procurar alunos, alunos é uma escola muito bacana, a melhor escola aqui de Utah. E eu vim procurar por vocês. E, na verdade, eu fui super bem recebido, e as pessoas me explicaram de uma forma onde eu achava que realmente eu teria, assim, N problemas, N dificuldades com documentos, processos. Que parece ser uma coisa complicada, né? Parece ser, né? É, parece ser. Mas não é assim. Mas não é. Não é, não é dessa forma. Eu acho que... Eu acho que, às vezes, a gente mesmo subestima a coisa, e a gente já coloca problema antecipadamente onde não existe. Eu não sei se é o teu caso, mas, às vezes, a gente, que é do Brasil, a gente está acostumado com uma certa burocracia, né? É. E o americano é muito prático. Correto. Se você falar o que é certo e responder e apresentar, não tem muito problema. Não, não tem. É assim, uma coisa... Quando eu falei da cultura, do costume, dos trejeitos deles, da língua, você aprende também a ser um pouco mais objetivo aqui no Estados Unidos. Quando eu chegava aqui nas entrevistas, quando você vai no balcão de migração, Olá, tudo bem? O que você faz? Como o brasileiro, ele é acostumado. Olha, eu venho do Brasil, eu trabalho na empresa tal, eu faço isso. Não, ele quer saber o que você faz. É. Né? Então, muitas vezes, assim, o que você faz? Eu trabalho com X. É, ok, o que você veio fazer aqui? Isso. Você não precisa falar muito. Então, transferindo isso para a documentação, se torna muito fácil. Olha, eu preciso disso, disso, disso. Você apresenta e acabou. Não tem muita burocracia. Não tem. Não tem. Não tem. Agora... Na verdade, foi muito rápido. Eu decidi estudar, eu vi que eu não tinha condições nenhuma, só que para isso, eu precisava de um visto de estudante. Deu meu visto de turismo, me permitiria seis meses. Então, você já tinha vindo para os Estados Unidos, né? Sim, já tinha vindo para os Estados Unidos algumas vezes já. Para outros países também. Para outros países também. E já tinha vindo para Utah também. Eu me recordo, até hoje, eu cheguei numa terça-feira à noite no Brasil, à noite. A minha primeira entrevista era às sete horas da manhã da quarta-feira. Eu fui para a primeira entrevista. A segunda entrevista era à tarde. Eu fui para a segunda entrevista e tinha um terceiro apontamento que era para saber o resultado. E, graças a Deus, deu tudo certo. Só que eu tive que esperar uma semana para pegar meus documentos. Nisso, já praticamente era Natal, porque foi dezembro. Eu passei o Natal com a minha família e voltei no dia seguinte. Interessante. Porque no dia primeiro, não me lembro agora, dia primeiro. A gente começou no dia segundo, dia dois. Isso, foi logo no começo de janeiro. Na primeira semana de janeiro. Agora, todo mundo que vem, eu sempre comento muito com o pessoal que nos assiste, a importância de ter um plano. Porque quando chega aqui, a coisa é diferente. Sim. A primeira semana, você tendo dinheiro, você tendo recursos e tudo, é férias. É férias. Mas ela termina depois de três com a semana, termina. Termina, literalmente. como é que você e a tua esposa chegaram aqui e como é que é? O planejamento, vocês conseguiram manter aquele planejamento que vocês tinham antes? Na verdade, nós erramos nos primeiros meses, porque tudo é novidade. É. Tudo é festa. Para quem está entendendo, escutando essa entrevista. Como eu disse, é férias, né? É importante saber disso, porque você vem com planejamento e eu sempre fui um homem de seguir planejamentos, mas eu mesmo perdi o meu planejamento, porque você ia num shopping e todo mundo, vamos lá, vamos almoçar, vamos jantar. Só que a diferença é que todo mundo que me chamava são pessoas residentes daqui que me convidavam para um almoço, para um jantar, mas as pessoas ganhavam em dólar. E eu não. Então eu vim para cá com tudo muito contado, porque a conversão é desproporcional hoje. No começo eu me perdi, mas depois eu acordei, conversei com a minha esposa, falei, olha, veja bem, a gente precisa rever as nossas coisas. E ela entendeu perfeitamente, mas hoje a gente segue uma vida tranquila. Tá. Tua esposa, vocês, como é que é a vida? Você tem uma programação, você tem escola e tudo mais, e como é que fica para ela? Olha, no começo foi difícil para ela, porque ela era uma pessoa muito ativa no Brasil, trabalhava todos os dias, e ao chegar aqui não tem, não tem essa vida. Então assim, daí nós... Ela não tem aquela independência que tinha lá, né? É, você falou uma palavra muito importante, né? Independência, porque a independência ela só vem quando você sabe a língua. Exato. Né? Eu percebi isso, então você tem condições de ir em um lugar, se comunicar, conversar com outras pessoas, por exemplo, eu gosto muito, eu sempre tive um hobby que foi academia. Eu ouvi falar que você está envolvido no jiu-jitsu. É verdade, isso há muitos anos, na minha vida, eu pratico jiu-jitsu desde os meus 18 anos de idade, então faz um tempinho, faz um ano só, faz 20, 18, faz 26 anos para 27 anos, uma coisa que eu sempre gostei, então assim, quando você chega aqui, até você arrumar uma academia, até você se interagir com as pessoas, porque você também tem que se sentir bem no local que você vai, não é a primeira que você é. Então hoje eu conheço uma turma muito gostosa onde eu treino, e o tal do jiu-jitsu, por incrível que pareça, me abriu muitas portas de amizade, sabe? Isso foi uma coisa assim, incrível, porque, para quem não sabe, o jiu-jitsu, ele é do Brasil, ele é o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Então você é do Brasil, né? Então eu sou faixa preta, tal, com alguns graus na faixa, então assim, isso chamou, cativou as pessoas, poxa, como que é treinar com faixa preta do Brasil, eu tenho 4 graus na faixa preta, então assim, poxa, que legal, você tem muitos anos de faixa preta, sim, tenho 12 anos só de faixa preta, e isso, sabe, deixou as pessoas assim, né? E eu falo, não, vem treinar comigo, vamos treinar durante o treino. Então isso aprimorou, ajudou a aprimorar o meu inglês. Porque todos os dias, quase eu vou pra academia. Então todos os dias, as pessoas me fazem perguntas em inglês, obviamente. Ao mesmo tempo, me dava um pânico, porque eu não conseguia falar, eu queria falar, e eu falava, meu Deus do céu, onde que tá a palavra disso? Será que tá aqui no cotovelo, dentro do kimono? Onde que tá essa palavra? E eu não conseguia. E um amigo meu, o dono da academia, ele falou, insista, insista, continue estudando, vem treinar, que você vai ver como o seu inglês vai ser melhor. E um dia, o professor teve que fazer uma cirurgia, e ele faltou. E esse dono da academia falou, você poderia puxar o treino hoje, que você é a faixa graduada? Eu falei, ok, mas como que eu vou fazer, que eu não sei falar inglês? Ele falou, amigo, se vira que eu te ajudo. Eu falei, uau, eu falei, que desafio. Então foi assim, como que eu ia falar pras pessoas fazerem um polichinelo? Como que eu ia falar pras pessoas, vamos lá, correndo? Tipo, isso é muito fácil em português. Português, é. Então isso me, assim, me fez sair da minha zona de conforto, e esse dia foi um dia que eu nunca vou esquecer, foi um dia incrível, e eu lembro muito bem que eu falei assim, I promise you, my jiu-jitsu is much better than my English. E eu quis dizer pra eles... Quebrou o gelo, né? Eu falei assim, ó pessoal, eu tô aqui pra ensinar jiu-jitsu e meu inglês é... O meu jiu-jitsu é muito melhor do que o meu inglês, né? Querendo dizer, vocês não estão aqui pra falar inglês, e sim pra aprender jiu-jitsu. E quebrei o gelo, foi uma risada toda, e as pessoas vinham, às vezes eles me perguntavam, e assim, você olhava pelo... Eu via nos olhos a vontade de fazer a pergunta, e assim, aquilo me dava um pânico que eu não conseguia entender. Sabe? Então assim, isso me fez realmente me forçar mais, e hoje eu vejo o meu inglês muito melhor. Hoje você tá falando se vai pro nível 4. Sim. Em inglês, né? Já dá pra se comunicar bem? Gilbert... Você se vira? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu me viro. Eu me viro. Eu gosto muito de uma expressão, como eles dizem no Brasil, eu dou um... Liberation, né? Mas ainda eu não tô no nível que eu quero. Sabe? Eu cheguei no nível 2, comecei em janeiro desse ano aqui, e foi uma coisa, assim, incrível. Porque a minha evolução de janeiro pra agora, que nós estamos nesse momento aqui, realmente foi uma coisa, assim, super incrível. Porque o meu inglês melhorou demais. Hoje, eu não vou dizer que eu falo fluente, porque, né? Mas, assim, hoje eu consigo me comunicar muito bem, consigo entender. Do que eu era, eu tô, assim, 100%. Mas do que eu quero chegar, eu ainda preciso, pra mim, eu ainda quero melhorar uns 60% a 70%. Então, eu quero, sim, fazer todo o meu estudo. O meu objetivo seria fazer essa entrevista em inglês um dia na minha vida. Fica marcado, então, pessoal. Eu vou fazer essa entrevista voltando para a entrevista em inglês. Sim, esse é o meu objetivo. Agora, uma das preocupações que as pessoas têm é uma mudança muito grande. Como é que é a tua, o lazer aqui? A gente sabe que você, assim, faz o jiu-jitsu e tudo mais. E família? Como é que se vira? Como é que é a comida? Consegue tudo isso? Funciona bem? Esse é um fator também, acho que é um fator importante também para a gente saber como falar, como explicar para quem está nos assistindo, porque nós optamos realmente por fazer mais refeições em casa. A gente já era acostumado um pouco mais com a comida no Brasil, com sabores. Então, hoje a gente opta por ficar mais em casa mesmo, fazer a comida. De vez em nunca, a gente sai para fazer alguma comida fora, no jantar. Mas no parque? Fazemos, vamos muito a parques, fazemos muito hiking, para quem não sabe o que é hiking, a caminhada que a gente fala no Brasil nas montanhas. Tem muito aqui, né? Nossa, esse lugar é incrível. Para isso? Eu acho um dos lugares mais bonitos que eu conheci na minha vida. É tão próximo, né? Em questão de 10, 15 minutos. É muito acessível, é muito barato para você passar um dia num parque, passar um dia no lake, no lago, nas represas que falamos no Brasil. Isso não tem cultura no Brasil, mas aqui é uma super cultura, todo mundo com muito respeito, muita educação, cada um com a sua música muito baixinho para não incomodar as pessoas na outra barraca. Isso é muito incrível aqui, né? A educação, o respeito pelo próximo. E aqui, o Utah é um lugar lindo. Muitas vezes eu mostro fotos, vídeos daqui, as pessoas falam você está na Suíça? E eu falo, não, estou em Utah. É seguro. Eu nunca nem pensei nessa situação. Você veio de São Paulo. Eu venho de São Paulo e eu nunca usei isso aqui, que é um relógio. Nunca usei um relógio em São Paulo, nunca usei nada, não podia nem falar no telefone direito em certos lugares. Então, assim, aqui não existe o fator preocupação de segurança, é uma coisa que você se torna, assim, você fica até desleixado porque você não tem essa preocupação, é muito seguro. Porque a gente, às vezes, tenta falar muito sobre isso e o pessoal fica até, meu suspeito, mas são essas coisas que não tem preço, né? Não, não tem. Você pode vir para os Estados Unidos, Miami, Nova York, mesmo Boston, não vai ter a mesma qualidade de vida. Pode encontrar escolas tão boas quanto alunos. Quase. É difícil. Eu sou suspeito também porque eu fui muito bem acolhido pelos professores. professores. Mas a qualidade de vida que é oferecida aqui compensa muita coisa, né? Compensa. Tendo a segurança e a acessibilidade a uma qualidade de vida, porque não é só escola. Você tem quantas horas de ensino por dia? Cinco horas. Cinco horas. Cinco horas. De segunda a quinta-feira. É. Tem que ter uma outra maneira de aproveitar a vida aqui. Bem, Tony, eu queria muito agradecer a tua participação. O pessoal da produção escolheu a dedo, ele falou assim, a história dele é boa. Eu tenho acompanhado o teu progresso, né? Geralmente, os alunos estudam dois semestres e tiram um de férias. O Antônio não tirou de férias, ele está indo direto. E você vai ver que com isso, o teu inglês, ele vai dar uma deslanchada muito grande. Eu falo, explico sempre, o inglês não é difícil. Não. O problema é que você tem que ter um vocabulário para você poder mecanizar toda a coisa. E isso só acontece com essa inerção. Com certeza. Eu não vou tirar meu break, porque o meu objetivo realmente é falar o inglês. Então, assim, eu quero terminar meu estudo e eu sei que eu estou numa crescente, sabe? Como eu já escutei relatos de pessoas que estudam conosco, tiraram o break, não estudaram... Retrocede, né? Isso. E não estudaram. Ficaram meio aqui e tal, passando o tempo e isso vai retroceder. E não é o meu objetivo. Então, realmente, eu vou adiante nesse quarto até que a gente possa fazer uma entrevista dessa em inglês. O grande perigo é você aprender o inglês errado. Sim. Então, a grande vantagem no programa é o professor te corrige, o professor te ajusta, explica como é a pronúncia da palavra corretamente e assim você vai. Quando você aprende lá fora, ao livre, as pessoas são muito... Como você disse, elas aceitam muita coisa, né? E aí que fica pobre a experiência. É verdade. Pessoal, esse é o Antônio, essa é uma experiência, podia ser você que está nessa situação aqui. É possível. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que é uma informação importante para aqueles que nos seguem aqui para vocês verem que o que a gente fala é verdade. E fica aqui o compromisso de a gente voltar a falar com o Antônio em inglês na próxima entrevista. Vamos tentar. Vai ser o meu objetivo. Dório, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom para você, pessoal. Muito obrigado por nos seguirem. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, subscrever nosso canal e se houver perguntas que queiram para mim ou para o Antônio, eu acredito que ele poderia ajudar. Mande para a gente e a gente vai poder responder. Tá bom? Pessoal, um abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.